Olá, parece que a vida da família Camargo não anda tão boa assim. Apesar de a atual esposa de Zezé de Camargo já ter se entendido com a sua família e as brigas entre Zilu e ela terem cessado, na vida de Luciano, que sempre foi o mais calmo, parece que a coisa está quente. O filho do Luciano Camargo, Wesley Camargo, que mora lá em Goiânia, foi preso essa semana acusado de bater em sua mulher. Já não baixasse isso, a história ainda piorou. Quando Luciano teve a intenção mais ou menos de cuidar do neto, filho do Wesley Camargo e da Thaís Fraga, a ex-mulher do Luciano, a primeira esposa, não gostou nada. Cléo Loyola fez vários desabafos e expôs o cantor verdadeiramente nas redes sociais. Uma série de fotos. A pastora diz que o irmão de Zezé de Camargo manteve e já deu beijinhos em homossexuais e em travestis. Ela até chama Luciano de Lucy Gay e afirma que as traições foram muitas. Segundo ela, entre aspas, a verdadeira história dos dois filhos de Francisco, sempre com suas mentiras, né, Lucy Gay? Você colocou no filme que eu traí você. Na verdade, você sempre me traiu com travestis e gays. Pronto. Depois de 29 anos, vou contar a verdade. Seu demônio. Escreveu Cléo em um dos posts nas redes sociais, acabando com o Luciano. Em outro post, Cléo cita o relacionamento de Luciano com o filho Wesley Camargo, esse que foi preso na última segunda-feira por ter batido na mulher. Você nunca foi um exemplo na adolescência e fica falando mal do meu filho. Cria vergonha na cara. O melhor eu estou guardando para arrancar sua máscara. Mexa comigo, mas nunca mexa com meu filho, Wesley Loyola Camargo. A assessoria de imprensa de Luciano foi procurada por vários sites e canais de TV, mas preferiu não se pronunciar sobre o caso. O mais estranho é que a Loyola, a Cléo Loyola, ex-esposa de Luciano, é pastora, pastora evangélica, uma mulher de paz, uma mulher que deveria apaziguar as histórias, mas expus, depois de quase três décadas, trinta anos, a vida do seu ex-amor. Guardou essas fotos com um travestiço. Parece que teria um momento para usá-las. Você acha isso maldade ou não a boa intenção? Tem mais um vídeo no canal que conta um pouco mais sobre essa história. Bloco social. Tchau, tchau.